A todo momento chegam novos registros. De acordo com o último balanço divulgado pela Prefeitura, foram feitas 14.411 denúncias de aglomerações em Goiânia e 11.934 são de pontos comerciais abertos sem a devida autorização. De acordo com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando as informações chegam, as equipes partem para a ação. As denúncias de aglomeração são direcionadas para a Guarda Civil Metropolitana e que aciona agentes que estão em campo para poder orientar a população naquela denúncia específica e, em último caso, fazer uma ação mais contundente para poder dissipar aquela aglomeração. No caso de estabelecimentos abertos, são os fiscais. A empresa não deveria funcionar e está funcionando. Ela pode ser notificada e multada. O aplicativo Prefeitura 24 Horas está disponível nas plataformas Android e iOS e pode até enviar fotos. Após enviar os registros que vão direto para as secretarias municipais específicas, o denunciante pode acompanhar se a sua solicitação foi atendida. O secretário garante que a identidade do denunciante é preservada e ele não precisa se identificar. Independente se você se identificar ou se você fizer a demúncia de forma anônima, tem como você acompanhar se aquela solicitação foi atendida, se não foi atendida. Obrigado. 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 Obrigado.